Light Makeup é a minha maquiagem favorita da vida e eu vou te ensinar como fazer Tô viciada nessa técnica de colocar a Cyber Oil também na base O acabamento da minha base com o Cyber Oil é de outro mundo E eu vou aplicar com uma esponjinha assim no meu rosto todo Olha a cobertura disso, olha esse glow E não esquece que base também aplica no pescoço, hein, more Agora uma coisa que eu amo na Light Makeup é que o corretivo não é aquele corretivo clarão, brancão que eu odeio É um corretivo quase que do tom da sua pele, viu? Agora um pouquinho de pó só pra selar essa galinha Outra coisa que eu vejo muito na Light Makeup também é essa sobrancelinha mais arrepiada, mais wild que eu amo E o contorno você aplica também trazendo aqui pro blush, sabe, ó, com a mão levinha Tudo monocromático no marrom, tá? Contorno, blush, sombra, batom Olha isso, gente, olha o que vem se criando nesse make E eu não sei não, acho que você vai ter culpa da paleta pra você conseguir fazer essa maquiagem Um pouquinho meu agora, com o restinho que tá no pincel, eu começo a aplicar no rosto todo Pra ficar um rosto menos marcado, sabe? E é agora que a gente começa a brincadeira nos olhos Porque eu já puxo daqui direto pra pálpebra Agora o blush também é mais bronze Coisa que eu amo, eu sou apaixonada Não sou muito daquele blush rosão, sabe? O que eu vou fazer? Vou pegar esse tom que é o mais quente da paleta de contorno Um pouquinho desse tom aqui, que também é o mais quente da minha paleta de blush Faço aquela misturinha bacana Sorrisinho de metida Aquele que não mostra o dente, sabe? E aplico essa misturinha aqui O iluminador tá super liberado nessa make também Surado em iluminador Então, vamos para aí Ó, vou pegar esse tom do meio, que é um tom também mais douradinho Tiro um pouquinho do excesso e eu arraso aqui na minha lateral, ó Agora vamos para os olhos Vou usar o tom mais claro dessa paleta aqui, que é a Copacabana 2 E vou aplicar só na minha pálpebra móvel Com a Copacabana 1, vou pegar esse tom do meio e aplico um pouquinho nos cílios inferiores também A diferença desse pra esse Lápis de olho não pode faltar na minha light makeup Olha essa amor, gente, olha essa amor, hein? I will love it Eu começo a ficar, uh, quero um vinho Agora, brincadeiras à parte, maquiagem é muita autoestima, né, gente? Por isso que eu amo muito o que eu faço E eu não esfumo esse lápis, tá? Eu deixo ele assim, bem delineadinho Que depois a gente vem com a máscara e dá um acabamento nele Agora é a hora do nosso delineador Ó, eu começo bem de levinho depois que eu dou uma caprichada Ó, pronto Agora na pontinha a gente vai fazer a mesma coisa Puxo o gatinho pra cá E agora emendo pra cá E tcharam! Vou fazer do outro lado Uma outra dica babada é você pegar um pouquinho mais daquela sobra que você aplicou aqui na pálpebra E aplicar em volta desse delineado Tanto em cima quanto em baixo Isso vai dar aquela impressão de olhando é mais gatinho, sabe? Ó, é um trucão Já que estamos de bem de novo com o iluminador Vamos aproveitar dessa amizade, né? Ó, pega um pouquinho com o dedo Não aplica no início, só no meio Que ele dá um charme, mas sem tirar aquele efeito gato que a gente tava criando Agora sim, bora arrasar Pode caprichar nessa máscara Bem que ela tem esse foco nos olhos Então ao contrário da Strawberry Girl Que é o cilinho mais delicado Esse aqui você pode arrasar Amor é entrega, né gente? Você até pode falar mal de mim Mas ela aqui, ó Deu falar Eu vou fazer um contorno na boca Só que eu vou fazer com esse tom aqui, ó Um pincel mais firme Pego esse tom Vou pegar um pouquinho desse aqui também E vou aplicar como contorno Olha, gente Eu esfumo Fica uma gracinha No meio O meu batom nude Aplico bem no meio Assim, ó E espalho as laterais com o dedo Trucão que aprendi com a minha irmã Mayara Quatro bolinhas assim, ó Na boca Só pra dar aquela iluminadinha Ó, ó E ficou uma grossa Ó, ó Olha isso Ficou só um brilhinho Agora Eu vou finalizar com esse gloss Que é lindo também Se chama Bey Hum, por que será? Olha, gente Que lindo Olha isso, gente Pra finalizar Nós vamos para as pintinhas Que muitos amam Outros odeiam E eu vou ensinar várias maneiras De fazer pintinhas pra vocês Uma delas É isso aqui, ó Eu pego um pouquinho De Fix Plus Coloco no pincel bem fininho Venho no meu Minha preta de contorno Pego um pouco do contorno E aplico aqui Em volta do nariz Agora eu vou passar um pouquinho de pó Em cima aqui Das pintinhas Pra ficar mais natural Esse é um trucão, tá, gente? Não dá pra fazer pintinha Sem voltar com o pincelzinho por cima Make finalizada E essa é a minha make da vida Linda, sexy Ai, tudo de bom Late Makeup Espero que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui E quer aprender a se maquiar Igual as blogueiras Clica no primeiro link Aqui na descrição E venha conhecer O meu curso de maquiagem online Eu te espero lá Um grande beijo Meats Aperto You Aperto